E aí galera, beleza? Hoje eu sou o Parque Galera, trazendo pra vocês E aí galera, tô aqui com a minha F600, pensei que eu ia trazer a V2 dela aí pra todo mundo E eu tô fazendo, eu não acabei ainda, mas eu tô fazendo De vez em quando aí então, dou uma pegada aí nela pra ver se eu consigo Terminar ela aqui, essas rodas aqui galera, eu achei na internet aí, tá no BTS2 Faltam os lameiros, faltam uma de bagaceiro aqui, as placas, pé, perzinho Mas, eu vou mostrar o que tem agora pra vocês aqui, vamos lá então nessa garagem Vamos lá então aqui, a cabina não mexe nada, vou ver se consigo colocar uma com um defletor Uma coisa assim, vamos ver aqui o que acontece, beleza? Vamos lá, o 4x2 Motor, não sei, eu não mexi nada em motor Vou aí, transmissão original Interior, não achei um ainda, eu tô vendo um aí que disseram que ia estar top Mas, vamos ver aí, o que que vai vir pra mim Por seja, essa aqui é tudo pintável E aqui temos os Dubs Dubs Essa aqui é a plaquetinha que eu tenho que tirar Eu esqueci de tirar Esse aqui buga, então tem que tirar também Esse aqui Eu vou colocar o... vou mostrar o zoom pra vocês do que eu coloquei Então, esse aqui eu nem mexi muito, mas tem uma... esse aqui é um... Ah, esqueci O celular Sabe como que é Aqui tem umas pranchas atrás, só, mas... não mexi muito nesse Daqui não, mexi mais no 6x4 Então tá aí, tem o de Jesus, tem o de Caveira, tem o Gameplay Black, o Diaco Tem o NetTalk Minha Tem o... tem alguém no Brasil, mas ele não pegou Zulu Play Isso, ó Beleza, só nessa aqui, é só isso E as rodas aqui É, normal As rodas aqui, eu vou mostrar no outro Puxa-se o 6x2 Eu tô com a vontade de se dar a pega Caralho Vou segurar, mas não consegui O 6x2 aqui, galera, tem um pouquinho mais de... Tem o Flex, agora lembrei o nome Mas isso aqui eu vou usar Então tá aqui, ó É o que eu venho mais trabalhando aí, né Eu tenho a cisterna Tem a cisterna Tem a cisterninha aqui, que pintar Tá Vou deixar aqui, que quando for vermelho... Ah, vermelho... Amarelo Quando for amarelo, você sabe que é pintar Então tá aí, tem essa cisterninha aqui, que é a original do jogo Eu peguei no... Eu peguei no... No tanque aí do jogo O negócio passando ali, mas tá tudo sossegado Tem essa carroceria aqui, que eu vou colocar uns negócios nela aqui ainda Vou dar uma trabalhada Tem essa caçamba, que eu achei aí na... Tem essa caçamba, que eu achei aí na... Também Olha a troca de cor aí, ó Caçambinha Filéu Top linha essa caçamba que eu achei no jogo Boiadeiro Boiadeiro Tem uma boiadeirinha Que eu achei também Na internet Não foi de jogos que não tem no jogo Tá na internet aí Vou ver se consigo Achar uns... Uns acessórios aí De... De boi Colocar aqui dentro Será que eu vou fazer? Que todos já conhecem, né? Do... Do Coringa Vou ver se eu consigo colocar várias imagens aqui atrás Como... Opcional aí E... Escuta aqui a caçamba Opa A carroceria Bom, aqui temos o escape Tem esse daqui Que é um diretão aqui Que corta no meio do bagulho aqui Esse bagulho aqui Diretão que é do outro lado Que não corta nada aqui E passa certinho e logo Olha só Acertei essa Caraca, nunca mais acerto Não tinha visto ainda Tem esse aqui que é o que eu mais gosto Que é o diretão Aqui do lado de cá Que não pega aqui Nem nada Beleza Beleza Temos os para-choques Tem o... Para não, quer dizer Tem esse aqui Que não... Que não é o pintado, né? O cinza mesmo O preto E tem esse que é o pintado Vou deixar o pintado O pintado É esse mesmo Beleza Vamos ver aqui O que é o... O 6x2x4 Central Ou... Maravilha Vou usar a central Vamos ver aqui Os acessórios de coisa Tem uns tankzinhos Esse aqui é o único Que coloquei tank até agora Tem uns tankzinhos Tem uns tankzinhos Tem um bug ali Tankzinhos Já com scap Daí... É o único que tem tankzinhos Até agora Os outros nem tem Roda mesmo Mas já mostro Desculpem Aí tá... Mal pra mim Então Aqui tá o... Giroflex E aqui tem os carros Alguns carros estão Apenas bugados Pouca coisa aí Mas estão Então vou ter que Elevar aí algumas coisas Beleza? Esse aqui é uma combose aí Que... Não confio no primeiro Mas... Tinha vontade Tava entre ele E o... P8147 Quebrado Tem esse fusca De arrancadão aí Ó... Ele era vermelho Mas a DDS Não pegou certinho Ele ficou preto Era preto fosca Até esses tempos atrás Vai tá massa Aí ficou aí Motorzinha Formadão Não tô comendo nada desse negócio Fica ser feio Daí tem um busburn Esse busburnzinho Aqui Que achei na internet aí Do GTA Esse carro aqui Existe de verdade Ele existe de verdade Aí Eles são até carroceria de madeira É um carroceria tipo Amarelo assim Nessas rodas aqui Eu achei na internet aí Do GTA E... Acho que peguei esse Uno aqui também Empulgou a roda aqui Mas ficou vermelho Ficou rosa Ficou fosca Sei lá Mais ou menos aí Tirei os vidros Sem querer Tirei os vidros E Monza Tubarão também Que... Já dá pra saber até Por que foi preso Né Ó Ele tá rebaixado Dá pra saber Até pra saber Por que tá preso Ó Tem uma plaquinha massa Aqui ó BNT Tá mal amarrado Esse negócio aqui Ó Vem pra frente Fodeu Meu preferido Claro que é o Fiat 57 Dá pra trocar de cor dele ó Originalmente ele era aranjadinho assim Mas você pegar um Um carrinho Amarelo e azul Vai ficar um marrom Pegar um preto Vai ficar mais marrom Um pouquinho e tal É isso aí É isso Deixa eu ver aqui Ah Esse aqui que eu gosto mais Vou mostrar rodas As rodas pra vocês aqui ó Tem essa aqui Deixa eu chegar bem perto aqui Essa daqui Tá padrão Essa 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 aqui é a raid então Tem Tem essa aqui Tá Deixa eu ver essa Eu só não peguei As rodas de trest Vocês vão ter que dar uma olhadinha certinha Mas tem essa aqui que é com calota Essa aqui que é uma roda mesmo Sei lá o que que é Essa aqui com uma calota de estrela Parece que é uma calota aberta Será que for essa Beleza É só isso que tem aqui Vamos dar uma pintadinha Vamos dar uma pintadinha no caminhão Que cor que eu vou querer? Vermelho? Não Vou pegar uma cor bem Bem antigamente mesmo Aqui tá massa Aí ó Tem essa cor bem de antigamente aqui Não, não era pra pegar esse valor aqui Ô droga Vou dar um rolezinho pela cidade aqui Tago Tago direta Tago direta Peguei direta Ó o barulhinho da criança Eu acho que eu me enganei de ronco Um ronco mais grosso galera Mas eu não sei muito mexer Olha os rebloques estão com rodas Olha os rebloques estão com rodas Eu queria pegar um ronco melhorzinho aí Mas só que eu não consegui Então vou deixar esse mesmo Agora falta interior Tá faltando interior aí Vamos ver se eu consigo interior pra colocar nele Tratinha Tietinho filézinho Atrás porque ficou espalhado um pouco Mas antes ficou filé Ficou num lugar Oxi Ahn Que eu ia falar que era Então, o válido mais amém, peguei a internet aí, sobe, sobe o eixo. Bom, galera, eu só vim mostrar essa F-C. Espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, já sabem, aqui é o like, é a gente que se liga aqui nesse canal. Então, vamos dar até um, opa, ó, ó, a piscadinha de luz, ó. Mas é isso aí, então, galera, um abraço pra vocês, logo, logo, esse mod sai pra vocês, o V2 dele aqui, beleza? Se vocês quiserem aí, vai ter o link na descrição da primeira, a F-600, que eu fiz, vai ter o link na primeira aí. Mas a gente vai se conversando por aí, qualquer dúvida, link, ou comentários abaixo. E é isso aí, então, muito obrigado por assistir, até a próxima, valeu e fui!